Olá, sou eu de novo, a Brux, Brux de Rama. Tô eu aqui sem o... o... boné? Hoje, resolvi tirar o boné hoje pra mostrar minha cara pra vocês, apesar de a imagem estar escura, mas é que eu prefiro assim, tá, gente? Então, mas sou eu, a Brux, eu tenho o cabelo, tá? O cabelo, se não, ele é comprido, tá bem comprido, ele é enrolado por natural. Então, eu resolvi mudar realmente de novo a dinâmica do canal, do vídeo, vou encurtar, vou dividir por fogo, terra, ar e água por elementos. Agora há pouco eu fiz o do fogo, agora é vocês, terra, e pra facilitar pra subir, apenas isso, vai carregar mais rápido, eu acredito, e que demora muito pra carregar, né? Então, é só por causa disso. E vamos lá. Desejo boa sorte pra todos vocês, vamos ver como é que vai sair pra amanhã, né? Hoje é sábado, dia 23, mas esse vídeo é pra amanhã. Dia 24, domingo de setembro de 2023. Bora lá. E vamos começar com touro. 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 Vocês começam bem o dia, harmonioso, com um pensamento de mudança, principalmente de residência. Tão querendo mudar, taurinos? Aham. É lógico, essa energia não vai valer pra todos os taurinos, são milhões de taurinos, então adapte essa energia pra vocês. E outra, essa energia também pode estar espelhada. Significa que não é pra você, mas sim pra uma pessoa que você esteja lidando no momento na sua vida. E você vai ter que tomar decisões amanhã, escolhas. Tem caminhos abertos, alternativas pra você, tanto na parte amorosa como profissional. Só na parte do trabalho que pede cautela, se você for escolher algum serviço amanhã, algum trabalho, pede cautela, analise bem, balança, né? Balança, coloca na balança lá e vê direitinho o que vale a pena, o que não vale a pena. Se vale a pena, você troca. Se não vale a pena, você procura manter o emprego atual. Porque no contrato pode ter aquelas letrinhas pequenas, sabe? Que às vezes a gente não dá a mínima pra essas letrinhas pequenas, que mais tarde pode vir, te dar uma bela dor de cabeça. Fora isso, tá tudo bem? Eu vejo seu domingo maravilhoso, interagindo com amigos, familiares. Não vejo problema nenhum na saúde, tá tudo bem? Ainda bem, né? É o que eu tenho pra vocês hoje, tá linda? Gratidão. Agora vamos para a Virgem. Virgem. O que temos pra vocês, né? Dia 24 de setembro, domingo de 2023. Como vai ser o domingão pra vocês? Eu acho que vocês começam um pouco meio... Virginiano, como sempre, né? Todo Virginiano. Um pouco meio que arrancou, pensativo demais, pensando, pensando, trabalhando com a mente sempre, né? O que que poderia ser feito, o que que não pode ser feito, como que eu devo fazer, o que que eu devo fazer, que atitude que eu devo tomar. E principalmente relacionado a trabalho. Sim, sim, sim. Poxa, Virginiano, amanhã... Ó, é domingo. Vê se desencana, né? Vamos descansar. Deixa isso aí pra segunda-feira. Curte a família, né? Deixa isso aí pra segunda-feira. Então, eu vejo o caminho de vocês aberto. Uma pequena sorte. Mas também pode ter um pequeno aborrecimento aí durante o dia. Mais que nada que venha atrapalhar, seja tão perigoso assim. Só toma cuidado pra não discutir, brigar. Amanhã. É o que te orienta amanhã. Sim. Principalmente se for discutir com uma mulher. De repente a sua esposa, namorada, mãe, irmã, não sei, adapte pra você. Mas não discuta com uma mulher amanhã. Independente de você ser de homem ou mulher. Sim, sim, sim. Então, boquinha fechada. Amanhã, não. Discuta. Não. Discuta. Porque senão vai dar B.O. Vai dar B.O. Não vai sair bem, não. Então, vamos curtir o domingão. Né? Gratidão. Agora vamos para a caprica. Os capricornianos. Vamos ver. Domingo, dia 24 de setembro. Né? De 2023. O que temos pra vocês, domingão? Boas notícias. Muitos de vocês podem até receber uma carta de amor. Oh! Oh! Ih! Hum! Tá amando. Tá amando. Hum! Que delícia, né? Vejo estabilidade, segurança. Perspectiva de longo prazo pra vocês. Boa saúde. Intuição em alta. Hum! Você vai seduzir alguém amanhã. Quem será? Quem será? Felizada ou felizado, né? Não tem mais o que falar. Saiu maravilhoso pra vocês. Não vejo problema de saúde. Não vejo problema de dinheiro. Não vejo... Tá maravilhoso. Apenas curta o seu dia. E seja feliz. Gratidão, capricórnio. Tchau. 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 Tchau.